Se você não está sabendo como cultivar ou como lidar com a sua Comigo Ninguém Pode, esse vídeo aqui é perfeito para você. Olá, clorofilos e clorofilas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Edson e aqui é mais um vídeo do clorofitagem. A Comigo Ninguém Pode é uma planta de muito fácil cultivo, muito ornamental e amplamente utilizada nos projetos de paisagismo e jardins de interiores. Possui um nome científico como o difrembachia e é da família das araces, ou seja, é uma planta extremamente tóxica, então você tem que ter muito cuidado no manuseio e com pets ou crianças que possam estar mexendo nas suas plantinhas. É uma planta de ciclo perene, podendo ser arbustiva ou planta única. Possui flores similares ao do copo de leite e do lírio da paz, tendo a áspide, que é aquele talinhozinho que se encontra no meio da flor. No quesito luminosidade, é uma planta que é de meia sombra ou sombra, não necessitando ter luminosidade direta em suas folhas. E sobre o clima, é uma planta de clima tropical úmido, ou seja, aprecia regas que molham as suas folhas. Sobre o substrato, é uma planta que aprecia muita matéria orgânica, porém tem que ser bem leve e bem drenável, para que suas raízes cresçam com maior facilidade. Sobre a adubação, não é uma planta muito exigente com adubação, precisando só mesmo de uma adubação de manutenção, podendo ser, por exemplo, o NPK 10-10-10, que é 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Sobre a rega, não é muito exigente, necessitando apenas de manter o substrato sempre levemente úmido. Chegou a hora que todo mundo quer saber como fazer mudas da Comigo Ninguém Pode. O método mais simples de fazer mudas da Comigo Ninguém Pode é através da estaquia de galhos, que consiste no quê? Apenas você cortar o galho dela e plantar. Ela não é muito exigente, nem um pouco. Você só corta e enfia ela no substrato, que cerca de duas semanas já vai estar começando a enraizar. Outro método, mas não tão convencional, é pelas sementes, só que não é muito recomendado pelo fato de ser sementes pequenas e difíceis de você estar conseguindo. A Comigo Ninguém Pode é uma planta que possui várias espécies no mercado. Dentre elas tem a Amoema, a Sunrise e a Seguine, que são espécies maravilhosas, mas se encontram várias e várias variedades no mercado. Sobre o uso paisagístico, a Comigo Ninguém Pode pode ser utilizada tanto em maciços, como bordaduras de muro ou de estradas. Pode também ser utilizada como planta única ou planta central, ou em arranjos como bacias e jardineiras. Devido a alta diversidade de espécies no mercado, conseguimos vários efeitos com ela, podendo variar de tamanho, cores, formatos, volumes e texturas. A Comigo Ninguém Pode possui uma crença popular, na qual as pessoas creem que ela é uma planta que absorve as energias negativas. Também pelo fato de quando ela absorver muito, muito carbono, a folha dela fica amarelada, fica flácida e apodrece e cai. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus colegas que estão com dificuldade em cultivar plantas. Eu me chamo Daniel e esse aqui foi mais um vídeo do canal Clorofitagem.